O Shiba Inu ganhou mais de 23% em seu valor e atingiu um preço que o mercado não via nos últimos meses. De acordo com a atividade de grandes endereços, as baleias estão se preparando para um aumento repentino de preços e volatilidade, pois vimos muitas grandes compras e transações antes do aumento de preços. A maioria das transações destacadas pelo Santiment são transações de carteira para carteira, pois as baleias muitas vezes usam várias carteiras para redistribuir suas participações para melhor gerenciamento. Infelizmente, o volume de negociação no Shiba hoje sugere que alguns traders venderam suas participações, o que se refletiu imediatamente no desempenho de mercado do token. Nas últimas 24 horas, a Shiba perdeu mais de 13,6% de seu valor, apresentando maior aumento no volume de negócios em 14 de agosto nos últimos 260 dias. Um aumento tão grande no fluxo líquido em torno do token é um sinal positivo que pode dar aos investidores do Shiba Esperança de outro rali de recuperação. Por enquanto, o Shiba umpeu com sucesso o nível de resistência local da média móvel de 200 dias e enfrentou uma resistência ainda mais forte da média móvel de 50 semanas, que agora atua como uma barreira à frente do nível de preço de 0,00002. No momento desta publicação, o Shiba está mudando de mãos em o S-Cifrão 0,00001540 e está mostrando uma correção de 8% nas últimas 24 horas. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!